Estão preparados? Vocês estão preparados, gente? Sinceramente, eu não tô muito bem preparado psicologicamente pra essa fita, não. Enfim, vamos lá, agora é a hora de gravar pro YouTube. Fala, gente, do meu canal no YouTube, que não sei por que que não está nessa live. Aliás, se você tá nessa live e agora está vendo também no YouTube, peço que você comente. Comente. Gente, eu estava na live, eu vi essa cena épica na live, eu assisti na live a mudança de opinião do Leonardo Gomes, o rapper de direita, de odiar o Itachi pra passar a amá-lo. Porque foi isso que aconteceu, eu fiquei com a cara no chão. Então é o seguinte, gente, presta atenção, eu já fiz o react dessa música, já fiz o react da música do Jiraiya, ambas dos 7 minutos. Porém, muita gente tá pedindo pra eu fazer esse react aqui, agora que eu já sei, já assisti, já conheço, conheci a história desses personagens. Então vocês estão pedindo pra eu fazer esse react e dar agora minha opinião e passar minha visão sobre a música e sobre a história, sabendo, sabendo de tudo que aconteceu. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Eu cresci como um prodígio do clã Rotiha, o melhor entre os melhores na vila da folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Tá muito alto? Deixa eu voltar no começo. Tá bom o volume? Preciso saber. Beleza. Como um prodígio do clã Rotiha, o melhor entre os melhores na vila da folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Olha como o Itachi sempre demonstrava uma tristeza no olhar e eu nunca notava isso, mano. Nunca tinha notado. Eu ouvi que uma revolução se iniciaria e eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas, quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz. O meu clã queria uma rebelião e meus pais sabiam que eu tinha uma missão. É que pra poder vermos a luz, antes temos que estar no meu... Nossa, mano, olha ele tentando refletir, velho, pensando o que é que eu faço agora. Se eu for pro lado do meu clã, eles são um bando de maluco, é provável que o meu irmão morra. Porque além de Konoha, da guerra de estado, também as outras vilas que fazem parte dos negócios junto com o Hiruzen e tudo mais, ataquem e pode dar um B.O. gigante. Mano do céu, cara, ele já me emociona, né? Todas as trevas, minha missão era assassinar meu clã Pra impedir o começo de uma nova guerra Ele já passou por isso antes, né? Eu aceitei, mas com uma condição Eu não tirarei A vida do meu irmão Ele poderá crescer Pra escapar da maldição Tudo pelo amor ao irmãozinho Nessa parte eu ainda não vi Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pra odiar e querer me matar Isso me traz dor E um dia ele se vingará E pra mim será um favor Por finalmente me apagar Do meu mundo tão sem cor O corvo voou Por nuvens vermelhas Eu me juntei A Akatsuki Sasuke Se um dia se ouve Essa lamentação aqui Eu só queria pedir Que porra é essa? Isso não passou, né? Nossa, olha que ele sempre fazia Com o irmão, né, mano Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para teu perdão Do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O de Rita Nossa, mano Que música perfeita E triste demais Ao mesmo tempo Mano do céu Você é louco Que história é essa, velho? Não quero ver spoiler De outras músicas, não Mano do céu Mano, que emocionante, velho Papo reto Que emocionante Essa música Que é muito bem feita E tudo que ele passou Tá ligado? Tudo que ele passou, velho Pareceu um mini spoiler ali Mas, gente Eu entendo Que vocês ficam putos com isso E eu também fico Mas, porra, cara Preciso Preciso trabalhar, né, mano? Muita gente pediu Muita gente pediu Para eu reagir de novo A esses dois raps Preciso trabalhar, né, mano? Para a gente alcançar Essa meta aqui Que é a meta De live de A Girl Entendeu? Uma live massa Agora vamos ver o do Jiraya O do Jiraya já é o próximo aqui Se eu não me engano Eu nem lembro, mano Só da música Que eu passei a escutar Eu sei muito Aí Agora a gente vai fazer o react aqui Da música do Jiraya Eu fiz o react há muito tempo Não lembro direito Mas acho que vai ser interessante A gente assistir aqui Beleza? Vamos lá Espero que não tenha spoiler, né, mano? Agora que ele já morreu Não poder fazer o react É sacanagem também Foi Esses três são muito foda Na moral Carregando mágoas no meu coração Como eu deveria inspirar a nova geração Mesmo que a mulher que eu ame só me diga não Mesmo que eu não possa salvar meu amigo da escuridão Vivi tanto tempo na guerra Que ouvi pessoas dizendo que a paz era uma mentira Que não importa o nosso esforço na terra Ódio só gera ódio e esse ciclo nunca mudaria Mas não pode ser assim Não vou aceitar Se não existir a paz Então eu vou criar Porque a esperança nunca morrerá Enquanto existirei pessoas pra nela acreditar Olha que vibe boa dessa música, mano Adoro amor Na esperança eu acredito Por isso nunca desistir Oculto os unizados tem É Diminu o doce Sidney Scassio nos beats Negri hits Pode crer Minha vida foram apenas falhas Não pude salvar o sandáime Não pude salvar o minato Não pude salvar o nagato O sábio estava errado Eu vou morrer um fracasso afogado No meu passado Não Minha morte não será de um derrotado No meu último suspiro Eu deixarei um recado Anotado nas costas de um sapo Que irá levá-lo Vou morrer como o ninja Que cumpriu seu legado Eu não me desculpe Mas não vou voltar pra dividir Esse sorvete com você Dicionade me desculpe Mas nossa última aposta Eu vou te deixar vencer Só não chore por mim Não vou aceitar Se não existir a paz Então eu vou criar Porque a esperança nunca morrerá Enquanto existirei pessoas pra nela acreditar Já me arrependi de ter visto isso, cara Asso que dor que me deu aqui no país Eu vou sorrir Mesmo assim Me desculpe como assim A paz vai chegar Seja como for Só dá pra curar Só dá pra curar Só dá pra curar Só dá pra curar Safadão Mora aqui, ó Você mora aqui Nossa, eu não senti nos episódios que eu não tinha filha Essa música é muito boa, velho Caralho, velho A música do Itachi Ela é muito triste, tá ligado Agora essa do Jirai Ela é emocionante Ela toca assim Na emoção mesmo, tá ligado Mano, além de ser uma música extremamente foda Questão de ritmo, letra e tudo mais A vibe do beat se encaixa muito bem com A história do Jirai ali O final horrível, tá ligado É, mano Na moral, cara Sete minutos tá de parabéns E Naruto tá ficando cada vez mais foda, mano Cada vez mais incrível, tá ligado Cada vez mais profundo Nas histórias dos personagens Então é isso, mano Eu gostei bastante Entendeu Eu não lembrava de nada Desses dois reacts Que eu já fiz e já tem aí no canal Faz tempo Só que eu nem tinha começado a assistir Naruto Então eu só observava A musicalidade do negócio Agora que eu conheço a história Vendo é emocionante De verdade Então é isso aí, gente Se inscrevam no canal Ativem o sininho E quem quiser me acompanhar na roxinha Está aí No link da descrição 19 horas Quase todo dia de live Abraço